Olá meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo e hoje nós temos muitas informações ao vivo aqui neste programa. Você não pode ficar fora deste programa que hoje nós vamos trazer muitas notícias, minha amiga. Você que está aí do outro lado, se prepare porque hoje nós vamos trazer coisas que você não vai acreditar. E eu quero que você olhe nos meus olhos, porque aqui a cuica ronca o pau coma e a mãe não vê. É isso que eu posso dizer. E mais, você acha que tudo está bonitinho ao vivo na televisão? De jeito nenhum. Tudo pode dar errado do nada. E é isso que você acompanha agora aqui no Top 5. Põe no ar a vinheta. Olá meus amiguinhos! Você percebeu que o apresentador disse que nada, do nada, alguma coisa pode não dar certo na televisão. E isso acontece desde quando a televisão foi fundada. Não sei se você sabe, mas aquela, né, aquela faixa de inauguração da televisão brasileira não deu certo na primeira porque a tesoura estava cega. Foi a segunda que deu certo. Então você vê, a televisão brasileira já começa a dar errado no começo, a hora que foi cortar a fita. O Assista Tobriand ficou o pé da vida lá no rolê do dia lá 1950, enfim. Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. E hoje é dia de a gente mostrar pra você momentos que deram errado ao vivo na televisoca brasiloca. Sim, vamos lá para a posição número 5. Senhoras e senhores, a gente vai começar o programa de hoje com esta mulher que eu acho que ela tem uma voz incrível, acho que ela é uma das mulheres mais bonitas, né, uma das mulheres mais bonitas apresentadoras que nós temos. Hoje ela está na Gazeta apresentando mulheres, mas nessa época ela estava na RedeTV, estava no auge, na manhã da RedeTV, bombando. Estou falando de Regina Volpato, que já passou pela RedeTV, pela Band, pela Record, pela SBT. Eu só não lembro da Globo, mas acho que passou em todas. Regina Volpato, como todos os programas matutinos, além de ter aquela conversa, aquelas historinhas, né, da manhã, gostosinha, pra você entrar no clima, tem o quê? Rango, comidinha. E ela chamou um chefe de cozinha pra fazer um múcio de chocolate, alguma coisa. Não deu certo. Só que, amiguinho, a Regina Volpato caiu de pau no fogão, só que o fogão era do patrocinador e ela caiu de cacete no patrocinador. Mano, a melhor parte é, alguém no ponto falou pra ela que o fogão era de patrocinador e ela quis consertar o que ela já tinha falado no mesmo programa. Mano, põe o poço do número 5 aí, vai. O legal é cortar com a faca um pouquinho quente para sair a fatia bonitinho. Se não tiver a faca quente, pode ver que ela vai sair. Como que eu esquento a faca? O melhor é na boca do fogo, na chama do fogão. Ah, é que aqui não tem. Você quer uma colher pra ajudar, você viu? Uma faca pra tirar. Pra pegar por baixo. Esse fogão é ótimo, mas às vezes a chama faz falta, né, Zaquini? Sim, verdade. Você teria na sua casa esse fogão? Eu não. De verdade, não. Não também. Eu não. Põe o moranguinho, né? Põe, claro. Ó, vou pegar com a faca aqui. Ó, vou pegar. Opa. Falei que tem uns pedacinhos de chocolate. Mas assim, muito chique esse fogão, né? Né? Maravilhoso. Verdade. Adoro esse fogão. Não teria em casa que tem muita coisa pra fazer, né? É, porque é muito chique, né? Serve assim... A gente precisa de uma chama no fogão, às vezes. Não, se eu pudesse eu teria esse fogão, assim, falando sério. Posição número 4. Para esse rolê acontecer na Globo, alguém foi mandado embora no rolê. Porque, mano, é o seguinte. Encontro com Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes, ela falou assim, eu não quero mais ficar aqui até oito e meia da noite, 9 e meia da noite, falando, eu quero um programa meu de entretenimento, que já deu o que tinha que dar. Prontamente, a Rede Globo falou assim, vamos fazer um programa matutino pra vossa senhoria. Aí, diminuíram o tempo da Manamaria Brothers e colocaram a Fátima Bernardes ali, ó, no encontro com Fátiminha. Cada dia é um assunto. E aquele dia era o dia do garçooom, mano. Qual é a função do garçom? Então, atender bem, fazer, atender o pedido, chegar, colocar os pedidos na mesa, o refrigerante, a cerveja, o chope, a comida, aquela coisa toda. E recolher com rapidez e toda, enfim. E aí, no momento mágico, único, que a televisão brasileira pode nos fornecer, veja... Olha o que que aconteceu. Com o garçooom, no dia do garçooom, na Fátima, na Globo, fi, onze horas da manhã, fi. Põe aí, põe. O garçooom tá pronto pra te ajudar. É impressionante como você ser bem tratado influencia na sua refeição. Meu Deus, não fique com vergonha. Posição três. Agora, a gente vai pro programa que chama Programa Que Arretado. O programa chama Que Arretado. Esse programa passa na televisão no Recife, no Pernambuco. E esse programa tem uma audiência boa, é a tarde e tal. E nesse dia, era o negócio de carnaval, dava teto. Ia ter a apresentação do palhaço pirulito. Pra quem não sabe, o palhaço pirulito, ele tava de perna de pau. Mas, amigo, o importante não é o palhaço pirulito. É o que acontece em torno da apresentação do palhaço pirulito. Amigos, houve uma invasão de baratas ao vivo e a apresentação. Não, olha. Não, não é, tá barata. Peraí, Leonardo, eu me traquei, Leonardo. Tá barata, cara. Ah, vai, casada, casada. Ei, tá saindo outra. Outra barata, meu Deus, eu não é que tá... Tá saindo barata, meu Deus, eu não é que tá... Onde é que tá vindo essas baratas, homi? Dá tuas calças. Eu não vou descer daqui mais não, Brito. Acabou o tempo. Posição número 2. Meu cumpade. Nós saímos do Pernambuco e a gente foi pra Belém do Pará agora. Tá bom, pra Belém do Pará. E o canal é a Record. E a Record tem esses programas, né, de final de dia, policial. Tem uma moça que ela é super famosa, ela que ela chama Célia Pinho. Cara, a Célia Pinho... A Célia Pinho vai e resolve. Não tem conversa. E ela estava falando sobre as pessoas que moram em Palafitas, estavam pegando água pra... Lava roupa, pra tomar em casa, pra dar pros filhos. E nisso ela estava explicando o que que estava acontecendo e por que aquelas pessoas estavam sem água. E de repente, de repentemente, do nada, a rabiola passou no pescocinho da Célia. Cara, um dos momentos maravilhindos que a televisão brasileira proporcionou pra gente. Que coisa maravilhosa. Preste atenção no grito que essa repórter deu quando uma rabiola tocou em seu pescoço. Vai. Lá ela não tem nem água. Aí o que ela faz? Olha só. A engenhoca do pessoal. Tá vendo aqui? Tu tá, né? Aqui, esse é o... É o... É o cano geral da Cozampa que abastece aqui as residências. Aí o que... Pessoal que não tem água, né? Aí vem... Aí... Olha a água. Olha a maré. Aí o cano... Ai! Ai! Que isso? Menino, o rabo do teu papagaio! Eu pensei que fosse um bicho! Ai! Hihihihi! Número 1, bora! Agora, 2020, março de 2020, até agora, 2022, ainda a gente tá nesse momento de pandemia, perdemos muitas pessoas, milhares de pessoas e a gente ficou mais em casa e com isso foram criadas as lives. Todo mundo que tem um celular, todo mundo que tem uma camerazinha, meteu o rec, meteu na rede social e play. Esse número 1 é maravilhoso, eu pra mim não ouvi live melhor nessa pandemia do que as lives do Padre Gleyber. O Padre Gleyber, pra quem não sabe, ele faz leilão pra arrecadar fundos pra igreja, é igreja católica, é lá no Nordeste também. Eu não sei qual é a localidade certa geograficamente falando, mas é lá pro Nordeste. E nesse dia, ele abriu a live já daquele modelo, coisa linda, o microfone não funcionou, demorou 5 segundos pra funcionar e ele estava balançando numa rede. E ele fez o leilão da lasanha, balançando numa rede, cantando a música da... Gente, é algo maravilhoso que só o brasileiro e só as lives podem proporcionar pra nós. Então, não foi nenhum caos de televisão, mas sim de uma live graças a essa pandemia. Põe a posição número 1 e divirta-se, vai! Boa noite, minhas amigas, meus amigos, é hora de nós começarmos a tão esperada live católica de anúncio da festa de Nossa Senhora das Graças, nesta Florânia querida, terra de milagres e coração espiritual do Ciridó. Eu estava aqui me balançando na minha rede, esperando a hora de entrar ao vivo com você, que está também aí na sua rede, na sua cama, na sua sala. Vou dar a lasanha por 140 reais para Gilma Aranha. Carlinhos, segura a lasanha, Carlinhos. 140 reais, dou-lhe uma. Muito bem, Gilma Aranha. E eu só me balançando. Só preciso ter cuidado pra não dar o lance. Porque é muito feio uma pessoa dando o lance, ainda mais um padre. Meus amiguinhos, um beijo. Espero que vocês tenham gostado, foi sensacional. Eu acho que dá pra fazer mais um desse. Enfim, seus amores e senhores, semana que vem tem mais. Hasta la vista, baby. Tchau.